Ao norte de Houston, no Texas, fica uma casa que parece mais um castelo do século XVI do interior francês. E por trás de suas majestosas paredes, com um spa sob um domo de vitrais, oito cascatas e uma caverna que leva a uma gruta escondida e um escorregador, fica uma piscina feita para um rei. A casa de Matthew St. Laurent, inspirada nos castelos franceses, presta homenagem a sua família. Então não é surpresa ele querer uma piscina para combinar. Quando falamos com o designer, dissemos a ele que queríamos uma piscina que complementasse a nossa casa. Queríamos um estilo europeu que combinasse com o estilo de castelo da casa. E queríamos a mesma qualidade na nossa piscina para que acrescentasse a casa. E nada é mais europeu do que o spa sob o domo de vitrais de frente para a piscina. A área isolada e seu estilo parecem saídos de um romance. Essa é uma das minhas áreas favoritas para ficar com a minha esposa. Foi inspirado nos spas europeus com o domo de vitrais acima, assim como as colunas que cercam o spa inteiro. Foi um toque bem legal do nosso designer colocar esses querubins em volta para dar aquele gostinho europeu que nós buscávamos. Nós gostamos de ficar aqui à noite, principalmente quando acendemos as luzes dos vitrais acima. Isso dá um clima muito singular. Uma dupla de torres chinesas emoldura o spa, dando à piscina um toque real. Outro detalhe da piscina que eu e minha esposa gostamos muito são as torres chinesas de fogo. O nosso designer trouxe da China especialmente para a nossa casa e para complementar o spa. A gente adora principalmente à noite, quando estão acesas. Mas essa piscina não tem só esse charme arcaico. Ela tem também um esplendor moderno que mantém as crianças sempre interessadas, como uma cascata que serve como plataforma de mergulho. Outra coisa que os nossos filhos queriam que incorporássemos à piscina era uma área de onde pudessem mergulhar. Essa parte da piscina tem três metros de profundidade e construímos duas áreas de onde podem mergulhar. Um arco e uma pedra de mergulho. Então servem como plataformas de mergulho. A piscina também oferece aos aventureiros muitos lugares para explorar. Escondida atrás da cascata fica uma gruta e outra cascata de cinco metros. Para Matthew, chegar até lá faz parte da diversão. Agora eu estou na frente da entrada da caverna, que nos leva até a gruta e até a área escondida do Toboágua. É uma das minhas partes favoritas da piscina, porque adoro atravessar essa estrutura cavernosa para chegar até os recursos escondidos da piscina. A piscina ainda tem outros segredos. Uma cascata de três níveis flui na gruta, escondendo uma entrada secreta atrás da piscina. O lado oposto da gruta é escondido pelo arco de pedras em cascata. E tem ainda mais duas cascatas. Uma escondendo a saída do Toboágua e outra que a família chama de vertedouro, porque parece estar fluindo direto do spa. Mas a diversão não se limita à água. Temos uma cozinha ao ar livre que adoramos. Temos várias oportunidades durante o ano de fazer um churrasco e cozinhar para as crianças. Temos bastante espaço para elas comerem no balcão. E tem tudo para a gente preparar uma boa refeição aqui fora e aproveitar o clima. E mais um espaço para descansar do sol. A área de lazer ao ar livre. E quando a noite cai, luzes de LED multicoloridas iluminam o espaço, evidenciando a água em cascata. Um toque arcaico com detalhes modernos. Uma piscina grandiosa, feita para um rei. Adoramos ficar aqui, adoramos o ambiente, amamos passar nosso tempo juntos. E ficar aqui já virou uma tradição da família.